Final do ano é mongaguá, eu lanço corte fio a fio, mata esse cara no trio, 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 em cima da batida japa, sua derrota é exata, é fraca, sua rima, sua lírica as vezes não acho no encontro, seu cristal me desaponta, sabe porque eu canto seu velório, hoje o japa que eu mato na liberdade não vai ser aleatório, é o que tá na minha frente, mas calma que cê é um demente já, que nessa quima que você já sabe que não bate de frente, então sabe que eu quimi você é um pagapal, tem tanto japa que na liberdade que eu nem sei o que eu mato é o original. Foda se cê não é sujeito homem, mas se encontrou o original não encontrou o clone, cê não entendeu que aqui você já some, pior que uma morte lírica é morrer de fome, pra mim a morte não é problema, faz parte do mundo, faz parte do ciclo, faz parte de tudo, morro na liberdade como MC não fútil, eu morro como lenda, você vive como inútil. Maldade, eu vou rimando e todo inútil tem a sua utilidade, se não, a utilidade do inútil é ser inútil mesmo, igual você tentando fazer uma punch e reverter o jogo, mas acaba mesmo. Pode crer, cê travou, não soube rimar, falei que era inútil, acabou de comprovar. Ae, olha só que da hora, deixa eu explicar, eu tentei rimar, ele veio a me julgar, todo mundo trava aqui nessa sessão, então é o lado da rima e o lado da julgação. Pode crer, eu vou além, aqui tá o lado que julga e o lado que rima bem. E aqui tá um cara que não sabe rimar, e travou de novo falando pra eu te julgar. O que é isso rapaziada? Certo, warning de rimas, botem um só, certo? Barulhos pra quem gostou das rimas de Brenos. Diferentemente da Omerão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Chapar. Barulhos pra quem gostou das rimas do Chapar. Vocês já pra um a zero e tudo que vai! Barulhos pra quem gostou das rimas do Chapar. Vamos continuar assim que tá a chave. Levanta a mão pro alto aí, manda boas vibrações, certo? De vibes, que vai dar tudo certo no final. Olha esse beat, hein, ó. Como é que vai entrar? Ferrou. Ferrou, João. Boce aí, né? Ferrou, João. Puto nunca vai ter feat, no fode. Ah, mata esse cara no Detroit. Puto nunca vai ter feat, no fode. Ah, mata esse cara no Detroit. Eu quero ver, eu quero ver. Sangue. Eu quero ver, eu quero ver. Sangue. Eu que vai escorrer. Sangue. Se mate, caralho, essa porra é um cabelo. É a foda-se. Eu só vim aqui para rimar Não vou ficar fazendo flochado para eles gritar Valeu, Mota, obrigado por ajudar Teve que botar um Detroit pra ele parar de travar Eu não vou rimar de novo Quero que se foda, já te matei pro povo Então tá, já que colocaram o Detroit eu não vou travar Tudo bem, bem calma, agora eu já vou rimar Mota, obrigado por colocar o Detroit Peixe, obrigado, represento hip-hop Japa, você quer ganhar de mim? Relaxa, no terceiro round ele vai soltar um K-pop 3, 2, 1, E-RAS Tá bom, tô sua mão Aproveita que eu te mato na improvisação Bota o Detroit que tá no meu coração BTS não é problema, nós tá rimando em Japão Sinceridade, GPS tá errado, aqui é a liberdade Você nunca desce, é igual você, rima mal Só aparece Só aparece Começava seu flow, mas não tem rima Só desaparece Eu sei que aqui no Japão você deu caô Eu falei porque eu li quando eu vim pelo metrô Eita, que metrô foi esse? Seu verso que descesse ou desceu, sem maldade, você rimou no metrô, você viu no metrô E essa rima, secou no metrô? Uuuuuh Terceiro! 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 É isso, mano Você tá preparado, Tio? Ei, Tio, mano, quem posso? Aaaaaaah Cê tentou cortar meu pipa, mas só deu um estirante, o que vocês querem ver? SANGUE! Mas só deu um estirante, o que vocês querem ver? SANGUE! SANGUE! Uuuu! Uuuu! Meu caralho! Cadê no caralho? Meu caralho! Bobô! Bobô! Rá! Ele é necessário Rimas em 3, 2, 1 Rimas! Yeah, yeah Deu caô Parabéns Ele botou o Detroit porque você falou O BTS eu esqueci Você é um idiota É que cê bota e ele pede Ele ajuda e você comprova Não nada a ver, você reclamou Se o beat fosse ruim dava sim Mas como não é e dá pra encaixar facilmente Eu vou causar seu fim Já que você não encaixou no beat que eu pedi Que você pediu essa verdade Significa que eu te bati Na minha e na sua modalidade Uuuu! Cê causa estresse Desde quando eu falei que minha modalidade era o BTS Eu nunca falei isso Você não é nóis Eu não preciso de um beat Eu só preciso da minha voz Uuuu! Parabéns Mas calma que nessa você se fode E desde quando eu só rimo no Detroit Você vai entender Essa você evidencia Mandava de uma foda vertente Nem existia Uuuu! Só rima no Detroit Desde que começou essa arte dos Mongols Sabe que eu não quero de rima? No Detroit Você é vagabundo Quando você perdeu o primeiro no trap Ele botou Detroit E pra você ganhar o segundo Tá bom, calma Você quer chegar aonde com essa discussão? Calma Que eu já rimo e te deixo no chão Tudo que eu faço é com minha alma Mas você não é o japa Na batida do atabaque Que falava mal de trap E depois fez o som Eu tenho Ice Não Nunca falei mal de trap Você nunca viu isso vindo de mim Pra mim você é só um moleque Sabe por que de todos MC Você é o mais horroroso Porque além disso eu saber rimar um beat Você fica imitando história E é um mentiroso Nossa, sopica o Pinocchio então Eita porra Cê tá me julgando de novo Você não aguentou o tamanho da zorra Sabe por que que cê vai se rendendo? Sabe por que que eu tô te vencendo? Vou te contar uma história Tá rimando bem pra porra O nariz crescendo É isso, caralho É isso Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do japa Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Brenos E aí japa, cê não precisa disso não menor de verdade Acompanha a votação que nas costas pra nós não